Então fiz o estudo todo, entrei na Universidade em Portugal, que têm saído vários treinadores, o Carlos Queiroz, José Mourinho, entre muitos outros que foram lá formados e foi o meu percurso. Entretanto, como sou de Setúbal, fiz o meu estágio no Vitória de Setúbal e trabalhei lá durante 5 anos. Depois tive a oportunidade de mudar-me para Lisboa, para o Gulenenses, que é um clube também da primeira divisão. Na altura estava na primeira divisão. Em Lisboa, trabalhei 2 anos no Gulenenses, sempre como treinador principal do Estudo 19, que é a segunda equipe em Portugal. E depois, o meu segundo ano como tive treinador do Gulenenses.